olha pra mim, eu quero falar algo de Deus pra você Deus ele vai além daquilo que nós achamos que não tem jeito ele vai além daquilo que os homens dizem que não tem jeito Deus vai além das nossas condições ele entra aonde nós achamos que não tem mais o que fazer ele age aonde parece que pelas nossas forças, condições, parou ali eu quero falar pra você Deus vai além quando os homens na terra não tem resposta quando as condições não tem resposta, quando os médicos não tem resposta, não se preocupe e não temas respira bem fundo respira bem fundo porque Deus fala pra você, eu entro aí eu entro aí e vai ser uma mudança de assustar vão te ver e vão ficar até assustados sabe por quê? porque eu não imaginava que ia ser tão rápido essa mudança a mudança vai ser tão rápida a mudança vai ser tão de repente que até quem orou por você até quem sabe quis o teu bem vai ficar assustado não porque não queria isso pra você porque não achava que ia ser tão rápido não achava que ia acontecer assim muitas vezes querido nós até imaginamos de um jeito se alguém me ajudar vai acontecer se alguém fizer algo por mim vai acontecer se alguém estender as mãos pra mim vai acontecer mas eu falo pra você assim tem coisas filho que não vai depender de ninguém vai depender de mundo céu que é espiritual tem chave que na terra não existe sabe tem porta que não existe chave aqui na terra a única chave é a presença de Deus o poder de Deus que entra e coloca nas tuas mãos chave espiritual sabe o que é isso sobrenatural sobrenatural que muitas vezes nós achamos que a chave vai ser a junta de um amigo achamos que a chave vai ser alguém que vai fazer um favor achamos que é nossas condições nossas forças mas eu falo não é não filho tem coisas que é espiritual e eu vou entregar na tua mão essa chave essa chave espiritual você vai abrir essa porta hoje eu falava assim pra mim vai acontecer uma mudança tão grande que vai ter pessoas ficando até assustadas que não vai nem acreditar não vai nem acreditar que é você não vai nem acreditar que já aconteceu o Deus de poder de graça sabe por que quem olhava para tuas condições financeiras achava que ele ia ter que lutar muito por mais que até o teu bem que torce por você e fale assim o jeito que está a situação dele vai demorar vai demorar acontecer do jeito que está a situação dele sentimental dela sentimental do jeito que está a vida ali no casamento vai demorar restaurar do jeito que está as condições ali espiritual vai demorar restaurar mas eu falo pra você vão ficar sabe vão ficar admirados vão ficar de queixo caído vão dizer não é que Deus fez rápido mesmo não é que Deus fez acontecer mesmo vão te ver bem vão te ver restaurado vão te ver feliz porque Deus fala pra você a minha história na tua vida não é só até aí talvez umas condições talvez situações que é colocar um ponto final aí na tua história um ponto final no teu sonho um ponto final sabe na tua esperança Deus fala não não é só até aí não é longa a tua caminhada e a resposta pra alguém hoje o filho é longa caminhada não é só até aí não ainda tem muito ainda respira fundo não é isso que vai te parar não até parece pelo cenário pelas condições que vai parar mas não vai parar não a palavra de Deus fala que Pedro Deus tinha uma grande obra na vida dele Deus tinha uma grande caminhada pra ele mas tentaram parar a palavra de Deus fala que ele foi preso foi ali acorrentado bem guardado por soldados parecia que agora o único destino dele era a morte no outro dia mas enquanto ele estava ali tinha um povo tinha uma igreja tinha pessoas que torciam por ele orando sabe eles não sabiam de onde que ia vir eles não sabiam como ia acontecer mas eles estavam orando tem o menino que nós não sabemos de onde que vai vir será o que vai acontecer quem vai me ajudar como que vai ser mas nós oramos Deus eu não sei eu nem imagino como que vai ser eu nem imagino de onde vai sair eu nem imagino como que eu vou achar uma direção mas estou aqui orando Deus me dá a direção e eu creio que eles estavam falando Deus não podemos entrar lá não Pedro está bem guardado mas nós não podemos entrar lá o Senhor sabe como entrar Deus sabia Deus estava em reunião no céu eu quero falar algo espiritual para você se você crer você vai ficar aqui você vai abrir o teu coração amém queridos você vai abrir o teu coração eu quero falar algo espiritual para alguém que está precisando ouvir eu falo para você é espiritual essa porta está aí essa chave nessa área da tua vida mas eu vou colocar nas tuas mãos não deixa medo não deixa dúvida não deixa ansiedade parar você nessa tristeza parar você nesse desespero levanta tua cabeça eu vou colocar a chave nas tuas mãos você nem imagina como mas eu vou colocar e você sabe que é com você que estou falando a palavra de Deus fala que Pedro estava lá e a palavra de Deus fala que ele estava dormindo sabe o que é isso confiar em Deus descansar mesmo era para ele estar ali chorando era para ele estar ali desesperado mas a palavra de Deus ele estava dormindo a igreja estava orando constantemente constantemente sabe não parava não parava um minuto orando orando e lá no céu Deus fazendo reunião falando o nome dele para o anjo que desce lá lá na prisão aqui a chave daquela porta vai lá e arranca meu filho de lá queridos teu nome já está sendo comentado no céu Deus te trouxe até aqui e ele fala assim talvez teu nome não esteja comentado lá dentro dentro daquela casa dentro daquela cidade dentro daquela empresa mas no céu está sendo no céu já estou preparando chave para você no céu já estou ordenando anjo a vir na tua direção e te arrancar daí e arrancar dessa situação e arrancar dessa dor quando Pedro estava ali de repente o anjo chegou e a Bíblia fala que tudo iluminou ali dentro tudo e Pedro estava dormindo e ele falou Pedro se levante e ele se levantou começou a sabe arrebentar as correntes a mão dos pés eu quero falar para você o que te segura para continuar esse projeto o que te segura para ir em diante Deus fala para você arrebentar corrente por corrente fecha os olhos eu quero fazer algo espiritual ou é a corrente que está te prendendo é as dívidas é uma depressão é um vício eu só para você estou arrebentando agora filha estou arrebentando agora filha quando agora neste momento fecha os olhos estou arrebentando uma por uma ele vai sair daí fala assim eu tomo posse eu recebo eu tomo posse eu recebo queridos o anjo falou para Pedro me segue e Pedro saiu seguindo ele mas a Bíblia fala que Pedro achava que era uma visão que ele estava sonhando porque era algo impossível querido não era algo fácil era algo que não tinha jeito mesmo e quando saíram dali quando eles saíram todas aquelas portas na última porta quando eles saíram o anjo desapareceu Pedro olhou e respirou e ele falou agora eu sei que foi um anjo do Senhor que Deus enviou ali para me tirar foi Deus que enviou você vai saber que foi Deus que fez na tua vida sabe por quê? tem coisa que Deus ele não precisa ele não precisa de homens tem coisa que Deus não precisa Deus precisou de homens ali a única coisa foi a oração da igreja mas se Deus tem homens na tua vida queridos se Deus ainda tem algo na tua vida aí dentro dessa casa dessa família se Deus tem algo dentro dessa empresa desse mistério não é corrente não é porta sem chave não é pessoas ele vai te arrancar de você continuar o que ele tem na tua vida Pedro chegou aonde ele estava orando ficaram todos assustados acharam que não era ele acharam que podia ser até algo diferente mas não era ele e ficaram assustados ali e ele falou sou eu eu saí de lá e contou tudo para ele o que tinha acontecido sabe quando você chegar em algum lugar olhar para você vão dizer eu não acredito e Deus fez tudo isso na tua vida eu não acredito parecia que não tinha jeito sabe eu até torcia para você até orar mas lá no fundo dizer como que vai acontecer e agora estou vendo o que aconteceu vai acontecer isso em nome de Jesus vai acontecer isso você vai contar o que aconteceu vai falar estava assim Deus fez na minha vida vai se preparando vai contar vai contar um lindo testemunho querido agora do nome do Senhor Jesus vamos ver a palavra de Deus que está em Atos 12 a partir do 8 e disse-lhe o anjo veste e ponha as sandálias e disse e assim o fez e disse mais lança tuas costas a capa e segue-me e saindo seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo mas pensava ser uma visão faz assim com as mãos eu quero orar por você quero te abençoar e essa prisão essa porta essa situação que parece que não tem jeito você vai ver as mãos de Deus agindo aí amado Deus de poder e de graça em nome de Jesus apresenta os teus filhos ao Senhor Pai Pai amado dá vitória pra eles Pai Pai que eles venham ver o teu agir vai apresentando a Deus fecha os olhos junto comigo vai apresentando a Deus vai agindo Pai nessa porta de emprego vai agindo nessa porta Pai da saúde nessa porta da vida sentimental vai agindo Pai vai colocando a chave nas mãos dos teus filhos faz assim com as tuas mãos com os olhos fechados espiritual Deus coloca a chave nas tuas mãos pode aí que essa chave vai agora abrir essa porta em nome de Jesus Cristo aleluia falam sim essa chave vai abrir essa porta em nome de Jesus amém queridos se você ainda não inscrito no canal pra você se inscrever no canal é gratuito me ajuda a levar essa palavra mais longe quando você se inscrever vai aparecer a opção de um sininho aperta no sininho e vai aparecer a opção todas aperta todas porque todas as vezes que eu estiver aqui você vai receber notificações Deus abençoe vocês que a gente fica com Deus põe com minhas orações orando por vocês põe com Deus amém são amém s meu be amém fil